A extrema-direita resolveu pegar no pé do Hassan porque tinha uma publicação dele antiga na internet e aí já estão chamando o rapaz de terrorista. Vamos lá, vai. O palestino, pai de duas brasileiras, Hassan Rabi, que estava na faixa de Gaza e foi repatriado pelo governo brasileiro, apagou do perfil dele no Instagram uma publicação feita em 2015, na qual ele sugere que estaria, abre aspas, no momento certo de explodir ônibus em Israel, fecha aspas. Junto a isso tinha uma foto de um ônibus queimado. Ao Jornal Nacional da TV Globo, ele afirmou que não se lembrava da publicação e que pode ter postado em um momento de raiva. Ele disse, não sou a favor de violência nenhuma, sou a favor de conversa, sempre. Pode ser que eu tenha postado com raiva, mas em 2015 não me lembro de nada. Em outras postagens, ele publicou uma charde que retrata líderes de Israel e Egito se cumprimentando com legenda os dois países de filhos da palavrão e uma montagem do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vestido com um uniforme nazista. É, vamos lá. O Hassan Rabi morava lá, veio para o Brasil, construiu sua vida aqui, voltou lá para o casamento de uma irmã, ficou na guerra, virou refém da guerra, desde o primeiro dia, emitindo, gravando vídeos, pedindo socorro, pedindo para sair de lá. Me parece que isso tudo diz, não, ele não é terrorista. E mais, né, não sei se vocês sabem, não sei se essa extrema-direita xexelenta, que ronca e força sabe, mas a lista foi submetida ao serviço de inteligência de Israel. Eu sei, ultimamente ele pode não estar num momento de excelência, como prova do dia 7, mas foi submetido ao serviço de inteligência de Israel, a lista foi submetida ao serviço de inteligência do Egito, e a lista foi submetida ao serviço de inteligência dos Estados Unidos. O Hassan tem a tripla comprovação de que terrorista não é. Obviamente não endossa o conteúdo das mensagens que ele publicou. Mas eu não acho que alguém devesse esperar que houvesse publicações de entusiasmo com qualquer um desses atores que ele criticou, sendo ele palestino. Agora ele não explodiu o ônibus, ele não não sei o que, ele não não sei o que lá. E agora o que se tenta é demonizar uma pessoa que pediu, pediu desesperadamente para sair de casa. Ele não foi se juntar ao Hamas, né? Não é isso?